Nesta terça-feira, a mínima aqui entre as lagoas foi de 26 graus e a máxima chega aos 37 graus. Sol logo pela manhã, né? E o aumento de nuvens também hoje de manhã. Tem previsão de chuva no final da tarde e também para amanhã no final da tarde, mas calma. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã. Agora vindo aqui para os estúdios da TVC, né? Ainda tinha bastante nuvem no céu e olha só, de manhã também, né? Ensolarado o calor já começando aí com 26 graus e hoje a máxima não passa dos 37 graus. Pois é, gente. 37 graus, está muito quente aqui entre as lagoas, mas eu sempre lembro dos 41 que a gente falava assim, Meu Deus, está insuportável. E essa previsão de chuva? Chuva de verão, né? Muito quente, tem probabilidade de chuva de verão no período da tarde e da noite em áreas isoladas aqui em Três Lagoas. Vamos conferir então aqui no nosso painel as temperaturas, né? Para amanhã, quarta-feira. Três Lagoas então inicia com 25 graus e máxima de 36, um grau aí a menos que hoje, né? Brasilândia tudo igual, mínima de 25, máxima de 36. Em água clara, o dia começa um pouco mais fresquinho, 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 25 e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 24, máxima de 36. Inocência, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Essas são as temperaturas então para amanhã, quarta-feira. Fernando Moraes.